Luzia, Giovanna Antonelli, e Grua, André Rias, voltam ao Brasil em segundo Sol, foto, divulgação, Globo. Luzia, Giovanna Antonelli, voltará com nova identidade e reencontrará os filhos nos próximos capítulos de segundo. Sol, a novela das nove da Globo, a sequência marcará o início do retorno triunfal. Da mocinha para resgatar sua família despedaçada, após quase duas décadas vivendo na Islândia com o nome de Ariella e ter se tornado uma famosa DJ, Luzia decide que é hora de retornar para o Brasil, depois de trocar mensagens com Manuela, Luísa Arraes, que é fã do trabalho de Ariella e nem desconfia que ela seja a sua mãe. A mocinha sente que precisa voltar para Salvador para ajudar os filhos e conta a Novidade agroa, André Dias, eu tava conversando com a Manu, pro a Manuela precisa de mim, eu sinto que chegou a hora de eu voltar pro Brasil, falará a ex-marisqueira. Resumo dos próximos capítulos de Deus salve o rei é claro que os gringos decidem voltar com a sua grande amiga, o primeiro desafio dele será passar pela polícia federal no aeroporto, Grua tentará tranquilizar Luzia, relaxa, vai dar tudo certo, Luzia, Giovanna Antonelli e Grua, André Dias, toma um banho de mar, foto, divulgação, globo, a mocinha irá comemorar quando sua entrada no Brasil for autorizada, vida nova, gringo, e a primeira coisa que os dois vão fazer quando chegarem em Salvador é tomar um merecido banho de mar, não. Vai ser nada fácil pra mim, Grua, dirá Luzia pensando em tudo que irá enfrentar. Não vai ser fácil para aquela Luzia, lá de trás, Ariella, vai tirar de letra. Garantirá Grua, Luzia, Giovanna Antonelli como DJ Ariella em segundo sol, foto, divulgação, globo, em seguida. Luzia reencontrará os filhos enquanto estiver fazendo um show na cidade, durante o evento, a. DJ Ariella dedicará o show a filha Manu, e Karuta Suede também estará no local. Junto com a irmã, esse será o reencontro entre mãe e filhos após 18 anos. Separados, as cenas vão ao ar no capítulo desta quinta-feira, 24, em segundo sol, Bruna. Marquezine dá trabalho e dor de cabeça na Globo, siga o TVFOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique e toque aqui. Marquezine dá trabalho e dor de cabeça na Globo. Marquezine dá trabalho e dor de cabeça na Globo.